Eu vim para Roma para pregar o evangelho de Jesus Cristo. É uma mensagem de amor, de perdão e redenção. E é para todos os homens e todas as mulheres. Até mesmo para o Senhor. Ouviram isso? Até mesmo para mim. Você teve a audácia de sugerir que eu necessito de perdão. Pelo quê? E por quem? Um carpinteiro morto? Ele não está morto. Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Está sentado à direita de Deus. Chega! Hoje é a minha festa. E mesmo você, um hereste, pode receber perdão. Tudo o que tem que fazer é confessar seus crimes, admitir sua heresia e renunciar sua fé. E então, eu o libertarei. A verdade me libertou. Deixe que liberte o Senhor também. Eu ofereço ao Senhor o presente da salvação? Nem o seu Jesus poderá te salvar, não aqui, não hoje. Se quiser liberdade, terá que encontrar através de mim. Toda a carne é como erva. Toda a glória é como uma flor. A grama seca. A flor cai. Mas a palavra do Senhor durará para sempre. Já percebeu que você não vai morrer rápido como aquele ali? Será crucificado. Não falharei desta vez, Senhor. Se vou ser crucificado, peço um favor. Que seja crucificado de cabeça para baixo. Não mereço morrer da mesma maneira que o meu Senhor. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto